Põe, mijão! Olha que viagem tá rolando uma dancinha muito massa que a geral está dançando E o passinho é diferente, o passinho é swingado Quando toca essa palomba, ninguém fica parado E o passinho é diferente, o passinho é swingado Quando toca essa palomba, ninguém vai ficar parado Esse passinho é da palomba Põe, mijão! Põe, mijão! Chega pra cá! Hoje é o do passinho da palomba Passinho pra frente, passinho pra trás, passinho pro lado Passinho pro outro, é fácil demais Todo mundo vai saber É estourado no YouTube, é essa, véi Só não pode dançar no contra É, no contra não pode não Chega pra cá! Chega pra cá! Olha que viagem tá rolando uma dancinha muito massa que a geral já está dançando Olha que viagem tá rolando uma dancinha muito massa e a geral já está dançando E o passinho é diferente, o passinho é swingado Quando toca essa palomba, ninguém fica parado E o passinho é diferente, o passinho é swingado Quando toca a palombinha, ninguém vai ficar parado Chega pra cá! Todo mundo! Dançando no passinho! Atenção mulherada! Atenção meninada! Não manda não! É o passinho assim ó Passinho pra frente, passinho pra trás Passinho pro lado, passinho pro outro é fácil demais Passinho pra frente, passinho pra trás Passinho pro lado, passinho pro outro é fácil demais Passinho pra frente, passinho pro lado, passinho pro outro é fácil demais Passinho pra frente, passinho pra trás Passinho pro lado, passinho pro outro é fácil demais Olha o passinho, olha o passinho Olha que viagem tá rolando uma dancinha muito massa que a geral já está dançando Olha que viagem tá rolando uma dancinha muito massa e a geral já está dançando E o passinho é diferente, o passinho é swingado Quando toca a palomba, ninguém fica parado E o passinho é diferente, o passinho é swingado Quando toca esse solinho, ninguém vai ficar parado E é o passinho da palomba Atenção mulherada! Chega pra frente! Atenção mulherada! Vou ensinar! É fácil! É pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro assim ó Passinho pra frente, passinho pra trás Passinho pro lado, passinho pro outro é fácil demais Passinho pra frente, passinho pra trás Passinho pra frente, passinho pra trás Passinho pro lado, passinho pro outro é fácil demais Sola! Sola gente! Esse é mais um sucesso do Brasil! O Lui Ui é três na palomba! Cuidado de vida ueda com quem? Aqui só pega estouro! Parece feio no início, mas depois tudo se combina É nóis Cheio pra cá Cheio pra cá E sorrinho desgarrado Alô, Macinho MS Produções É mais uma da palamba Uiuiui E a guitarrinha descarada De 13 real com a cordinha toda em ferro já Todinha Pipô, uma música dessa é pipô Garavando Pamijão Pato Láguas E pato Descarada Olha a risada desse menino A risadinha A risadinha, vai Tietinho Oi, Gelo Quanto tempo Quanto tempo, hein Eu também te vi Te vi comer um pinho Lá no fundo da floresta Lá no fundo Escondido É, o bijão não vem tava lá Na artiga Bijão, na artiga não Tô vendo, poupinha Na artiga não É Foi, né Você sabe a artiga, sabe Eu sei Ave Maria Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi comer um pinto Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi comer um pinto Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi comer um pinto Bem-te-vi, bem-te-vi comer um pinto Em nome de EMS Produções 718748 2585 Põe a mijão Opa, tolego Põe a mijão Isso é 3 na palombra Tinha na Espanha Agora nós fazemos a Espanha Agora tem que raspar Vem te vir que eu raspei a cabeça Vem te vir Raspadinho Ui 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 Põe mijão Você tava viajando na floresta Comendo pinto Codona Lambu Vem te vir, vem te vir Vem te vir comer o pinto Vem te vir, vem te vir Vem te vir comer o pinto Vem te vir, vem te vir Vem te vir comer o pinto Vem te vir, vem te vir Vem te vir comer o pinto Onde tive um sonho doido com muito de animais E a mina vai na frente e eu cutucando atrás Coitado do rinoceronte não consegue ser feliz Pois de tanto ser traído o bicho é fraté no nariz O jacaré tava no rio Se sentindo ameaçado Pois o bicho é tão temido Que se devem me acordar, pô Vi tanta coisa esquisita Jamais me admirei com isso Lá no meio da floresta Vem te vir comendo pinto Vem te vir, vem te vir 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 Vem te vir, vem te vir, vem te vir Vem te vir, vem te vir, vem te vir Vem te vir, vem te vir, vem te vir Vem te vir, vem te vir, vem te vir, vem te vir Onde tive um sonho doido com muito de animais Minha mina vai na frente e eu cutucando atrás Coitado do rinoceronte, não consegue ser feliz Pois de tanto ser traído, tem chifre até no nariz O jacaré tava no rio se sentindo ameaçado Mas o bicho é tão temido que se defende com rabo Vi tanta coisa esquisita, mas me admirei com isso Lá no meio da floresta, vem te vi comendo pinto Vem te vi, vem te vi, vem te vi comendo pinto Vem te vi, vem te vi, vem te vi comendo pinto Vem te vi, vem te vi, vem te vi comendo pinto Vem te vi, vem te vi, vem te vi comendo pinto Vem te vi, vem te vi, vem te vi comendo pinto Vem te vi, vem te vi comendo pinto Vem te vi com mijou comendo pinto Vem te vi, vem te vi com mijou com pinto Vem te vi, vem te vi, vem te vi, vem te vi Quanto solo é esse? Deus me livre Feito em mim, já comeu o pito Já comeu a galinha, o frango, o galo Já comeu todo mundo Feito Começa a demora Põe, mijão Pato, légua Papagaio de filósoa Sua irmã Tô mentiroso igual a tu Só tem tu Me descarado enganador Só tem tu Me diz que tem o que não tem Só tem tu No bolso nota de cem Pra pagar o que gastou Me tiroso igual a tu Só tem tu Me descarado enganador Só tem tu Me diz que tem o que não tem Só tem tu No bolso nenhum Me tem pra pagar o que gastou Mentiroso igual a tu Só tem tu Me descarado enganador Me descarado enganador Só tem tu Me descarado enganador Me descarado enganador Só tem tu Me descarado enganador Só tem tu 71871874825 85 É É o WhatsApp Silêncio Take 3 Tô fazendo uma tomada 2 Pato, légua Que pato descarado enganador Viada de viado Risada de viado Tá tremendo Tô tremendo De medo De frio Uiuiui Uiuiui Bora tremer Bora Treme 778822 080 MS Pantos Machinho Bora tremer Machinho É mais uma nossa R1 nossa R1 nossa Chega pra cá Vai Novinha Cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Danada você quica Tu tá perdendo a linha Cê tá sensacional É bola pra geral Tá louca, tá maluca Dedo na boca em cima Gosta e comece a tremer Treme, 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 trem, tem Acabunda Dedo na boca Treme, fême, treme, 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 amor Salve, gel Cheia pra cá, cheia pra cá Hoje é um balaneto Tá tremendo? Tô tremendo Na Palomba 2014 Ui, ui Raspar a cabecinha Pode copiar Raspo, lepo, lepo Tem que raspar Tem que raspar Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Da nada você fica Tu tá perdendo a linha Cê tá sensacional É bola pra geral Tá louca, tá maluca Dedo na boca e pinta a bunda E começa a tremer Treme, 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 treme a bunda Treme, 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 treme a bunda Que sorriu de escaralho Que sorriu de escaralho Tá bom Chegou tremei aqui Chegou tremei Tremei mesmo Ui, ui, ui Ui, ui, ui Tô tremendo Chega pra cá Chega pra cá Não confunda não É três na Palomba Direto da Espanha 2014 Com Neto e Geo É É nóis E Michão Cristiano E Didu Ui, 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 ui É Põe Michão Pato Lino Ô, Pato Léguas Ô, menino desganado Netinho Fala Geo Bora pra Espanha Não, nós vamos pra Cuba Pra Cuba? É porque Cuba lança Ah, tu descobriu que Cuba lança? Cuba lança E quem não tem Cuba lança? Quem não tem Cuba lança lá pra Espanha Lá pra Espanha Ô Cuba lança, Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança A Espanha chegou E a Palomba copiou Põe Michão Põe Michão Em nome de MS Produções 3 na Palomba 7, 1 8, 7, 4, 8 25, 8, 5 Todo mundo Cuba lança Todo mundo Cuba Quem não tem cu encosta na parede Fui tacar no exterior Descobri uma nova dança Diretamente de Cuba A dança do Cuba lança Fui dançar no exterior Descobri uma nova dança Diretamente de Cuba A dança do Cuba lança A dança do Cuba lança Eu já vi Cuba lança A dança do Cuba lança É muito fácil de aprender Bote a mão no joelhinho E comece a tremer A dança do Cuba lança É muito fácil de aprender Bote a mão no joelhinho E comece a tremer Treme, treme, vem morena Treme, treme, vem lourinha A dança do Cuba lança É a onda da dancinha Treme, treme, vem morena Treme, treme, vem lourinha A dança do Cuba lança É a dança da audiência Chega, chega Chega pra cá Chega Chega, chega Fala, Neves Que swing descarada é esse? Cuba lançando na palomba Ui, ui Imagina os cu que balançam na palomba Agora nós estamos no Cuba É, Cuba lança E fui tocar no exterior Descobri uma nova dança Diretamente de Cuba A dança do Cuba lança Fui tocar no exterior Descobri uma nova dança Diretamente de Cuba A dança do Cuba lança Ô Cuba lança, Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança, Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança, Cuba lança Eu já vi Cuba lança Cuba lança, Cuba lança Eu já vi Cuba lança E a dança do Cuba lança É muito fácil de aprender Bote a mão no joelhinho e comece a tremer A dança do cuba lança é praquinho de aprender Bote a mão no joelhinho e comece a tremer E treme, treme, vem morena, treme, treme, vem lourinha A dança do cuba lança é a dança da ondinha Treme, treme, vem morena, treme, treme, vem lourinha A dança do cuba lança é a dança da ondinha E treme, treme, vem morena, treme, treme, vem lourinha A dança do cuba lança é a dança da ondinha Vem, 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 tem, vem, 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 toda essa história é Sos Goro, é Trash da Palomba O Freeze Balança é a dança da Navia Uiu, ui, 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 todo mundo Hino Coupa Lançando Esse amigo seu, o Coupa Lanza Aí, a balança o Coupa Lança O Coupa Lança, Apagüelo O Coupa Lança, todo Balançando Cristiano, Balança Tá todo mundo, Balançando Com a guitarrinha descarada Sabe de nada, ordinário Aí, sua irmã O balança Pim Ó Pato Léguas Sabe de nada, inocente Papagã de pirata Pai, mijão Pai, mijão Ó Ó, paredão, paredão Vou contratar o pedreiro Pra fazer o paredão? Não, vou contratar o pedreiro pra fazer o paredão Pra fazer o paredão Piti Julinho Drogado E mandar desenho ao paredão E balanção bem grandão Só pra fazer o paredão E botar o radinho Só pra escutar esse suíço Três na palomba, dois mil e quatorze Depois do carnaval Atualizado, hein? Sarra, 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 Não tem coisa melhor do que sarra dessa novinha Sarra, 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 Não tem coisa melhor do que sarra dessa novinha Em nome de EMS Produções Coisa melhor do que sarra da novinha Sarra, sarra, sarradinha, sarra da boa demais A novinha vai na frente e o Gelsinho sarrando atrás Sarra, sarra, saradinha, sarra, sarra, saradinha Não tem coisa melhor do que sarra da novinha Quando ela sai comigo fica toda danadinha E sarra o tempo todo, coitadinha da novinha Passa o tu que ela parece, só tudo que ela gosta Ela vai querer no luxo, vai viver lá de costa Hoje eu vou dar um presente, uma coisa diferente Vou dar um prata com ela, com nome no meu pingente Sarra, 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 sarradinha, sarra, 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 sarradinha Não tem coisa melhor do que sarra da da novinha E sarra, 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 sarradinha, sarra da boa demais A novinha vai na frente e o Gelsinho sarrando atrás Sarra, sarra, saradinha, sarra, saradinha Não tem coisa melhor do que sarra da novinha E sarra, 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 sarradinha, sarra da boa demais A novinha vai na frente e o Gelsinho sarrando atrás Sarra, sarra, sarradinha, sarra, sarra, sarradinha Não tem coisa melhor do que sarra da da novinha Sarra, sarra, sarradinha, sarra da boa demais A novinha vai na frente e o Gelsinho sarrando atrás Sarra, sarra, sarradinha, sarra, sarra, sarradinha Não tem coisa melhor do que sarra da da novinha E quando ela sai comigo, fica toda danadinha Quer sarra o tempo todo, que novinha, safadinha Faço tudo que ela gosta, faço tudo que ela merece Ela vai viver no luxo, tipo a mulher do chef Hoje eu vou te dar um presente, uma coisa diferente Vou te dar uma prata a ela, com o nome do meu pingente Hoje eu vou te dar um presente, eu vou dar uma prata a ela É, é, então bora sarrar, vai E sarrar, sarrar, sarradinha, sarrada, boa demais A novinha vai na frente, e o gelzinho sacando atrás Sarrar, sarrar, sarradinha, sarrar, sarradinha Não tem coisa melhor do que a serra da novinha E sarrar, sarrar, sarradinha, sarrada, boa demais A novinha vai na frente, e o gelzinho sacando atrás Sarrar, sarrar, sarradinha, sarrar, sarradinha Não tem coisa melhor do que a serra da novinha Servo News, a Selva Rocha, a sua música, sala de lua Tiago do Cavaco, isso é 3 da Palomba 2014, sarrada, novinha Alô Macarrão, sorte no paredão que é sucesso É original, é 3 da Palomba Virado da Espanha, virado da Espanha O rei da Palomba fez, a gente apanhou, mas ponha de novo E ponha mesmo, e continua ponhando Pronto, que é pra apanhar um bora Não sabe de nada, não sei de nada Papagado, pirata Põe, mijão Patulino Essas guitarras não pode não É É o Pato Léguas Depois da meia, tô de urubu virar galego Se me chamar pra festa do bolo Eu me pego Na hora da orgia, comigo tem isso não Pode ficar com a novinha, que eu fico com o dragão E no meio da putaria, minha guerra é uma só Eu não sou tatã Mas eu meto o cipó Comeram, vó, e não quiseram nem saber Comeram, vó, e não quiseram nem saber Comeram, vó, e não quiseram nem saber Então por que, netinho, eu não vou pegar você Comeram, vó, e não quiseram nem saber Comeram, vó, e não quiseram nem saber Então por que mijão, eu não vou pegar você Depois da meia noite, o urubu vira galego Se me inflamar pra festa, amor, eu vou pro meu perdoeiro Na hora da ogia comigo tem isso não Pode ficar com a novinha que eu fico com o dragão No meio da putaria minha quer arrumar só Eu não sou tazã, mas eu meto o cipó Comer o pó e não quiseram nem saber Comer o pó e não quiseram nem saber Comer o pó e não quiseram nem saber Então por queijãozinho eu não vou pegar você Comer o pó e não quiseram nem saber Comer o pó e não quiseram nem saber Comer o pó e não quiseram nem saber Então Cristiano que eu não vou pegar você Comer o pó e não quiseram nem saber Comer o pó e não quiseram nem saber Comer o pó e não quiseram nem saber Então por queijãozinho eu não vou pegar você Vou pegar você, Massinho, e a sua vovózinha, é sucesso 3 na palomba, original de vitória da conquista, minha barranha É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Vovózinha, uau, uau, eu sou o vovó, comeram a senhora, vovó, eu vou pegar sua roupa, vovó de cacau Não vale festa de menino novo, é vovó, é um perigo, não ouviu, não despeço ninguém Gostei do seu saxo, mijão, gostou Porra Sabe de nada, inocente Sabe de nada, devagarinho, devagarinho, assim ó, sem pressão, sem pressão A menininha chega pra frente do paredão Venha comigo, venha com o gelzinho, venha assim, canta assim comigo Chega pra cá, Ronaldo, seu dedo, maninho, vai cantar assim ó Elas que é eu, elas que é tu, elas que é ele, eu não entendo É o trem na palomba que as mina tá querendo Elas que é eu, elas que é tu, elas que é ele, eu não entendo É o trem na palomba que as mina tá querendo Sabe de nada, inocente Sabe de nada, inocente Mas não repete o que eu falo não Oi, deu Fala, Neto Isso é, caralho Isso é três na palomba É um cara que tá repetindo tudo aí, né É, mas parece que é um papagaio pirata Oxi E o Alisabio? 7, 1, 8, 7, 4, 8, 25, 8, 5 MS Produções Massinho É, assim ó Elas que é eu, elas que é tu, elas que é ele, eu não entendo É, três na palomba que as mina tá querendo Elas que é eu, elas que é tu, eu não entendo É o trem na palomba que as mina tá querendo Hoje eu tô que tô, tô querendo gastar Eu tô tipo patrão, eu vou comprar, é o bar Feio top pro Natinho, bonito já confirmou Que nós tá portando, é o kit do amor É os que te pega, é os que te dói, é os que te deixa maluquinha Sabe o kit doido, é 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 o kit do Ele eu não entendo É o mijão Chega pra cá Sola, sola Que solinho descarado, hein? Descarado Parece que é da China É da Espanha Eles copiam e na Espanha? É Quem é o ladrão aí? Agora é o WhatsApp WhatsApp 7187482585 Massinho MS Prodições Elas que é eu, elas que é tu Elas que é ele eu não entendo É o treinapa lomba que o solo tá comendo Elas que é eu, elas que é tu Elas que é ele eu não entendo É o treinapa lomba que a mina tá querendo Hoje eu tô que tô Tô querendo gastar Eu tô tipo patrão Eu vou comprar é o bar Dei o toque pro netinho E o Dito já confirmou Que o que nós tá cortando é o kit do amor É o kit pega, é o kit doida É o kit deixa maluquinha É o kit pega, é o kit doida É o kit deixa maluquinha Sabe o que kit é esse É o kit da putaria É o kit doida É o kit doida É o kit deixa maluquinho Sabe o que kit é esse É o kit da putaria É o kit pega, é o kit doida É o kit deixa maluquinha Sabe o que kit é esse Elas que é eu, elas que é tu Elas que é ele eu não entendo Elas que é ele, elas que é tu, elas que é eu, eu não entendo Elas que é ele, elas que é tu, eu não entendo Elas que é ele, elas que é tu, ela que é mijão, eu não entendo Eu não entendo não, mijão Tá querendo, ela quer eu, ela quer tu, ela quer ele Só não quer de Du, só não quer de Du Que não machuca, machuca muito Chega pra cá 7187482585 O WhatsApp É o WhatsApp É, tá famoso, hein, Gil? É de WhatsApp agora É, eu pensei que ia acabar mais, não É grande, viu, meninos? Porra, porra Oi, Gil? Fala, Neto Tá lindo, hein? Você tá lindo de bonito Ih, Kiko Kiko tá lindo É um talento lindo, esse menino Que culo Talento e lindo Ele mostrou uma foto no Facebook Com a mulher, vai, dos outros Dorme com esse menino Tá pagando caro, hein Tá pagando caro Lindo de bonito, esse menino Cheio de notas de cem Cheio de notas de cem Rondando de cipro, hein Sabe por quê? Por quê? Assim, ó Porque eu sou lindo de bonito Porque eu sou lindo de bonito Dentro do meu cinto, hein Porque eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito Cheio de notas de cem Cheio de notas de cem Porque eu tô lindo de bonito Lindo de bonito Duas de cinquenta, vale? Oi, Michel! Sou um alto de cem Cheio de notas de cem Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Me chama de gostoso que eu gosto Me chama de delícia também Porque eu sou lindo e bonito Eu sou lindo e bonito, dentro do meu chulinho Porque eu sou lindo e bonito Eu sou lindo e bonito, cheio de nota de cem Porque eu sou lindo de bonito, eu sou lindo de bonito dentro do meu Citroën Porque eu sou lindo de bonito, eu sou lindo de bonito, cheio de nota de cem Porque eu sou lindo de bonito, ela sabe que é mentira e eu vejo que acredito Porque eu sou lindo de bonito, ela sabe que é mentira e eu vejo que acredito Porque eu sou lindo de bonito, eu sou lindo de bonito Dentro do meu ciproém Porque eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito Cheio de nota de cem Porque eu sou lindo de bonito Gostoso e bonito Bonito e gostoso Cheiroso, cheio de dinheiro Porque eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito Cheio de nota de cem Só de duos É de duos Que é isso aí mesmo, duos? Você é o que mesmo? A guitarrinha de... Treze reais Treze reais na feira do rosto E as cordas do ferrojado Sete, um, oito, sete, quatro, oito, vinte e cinco, oito, cinco Esse é o seu Whatsapp É o Whatsapp Lindo de bonito Esse produtor Me chama de gostoso que eu gosto Gostoso Me chama de delícia também Oh, delícia É uma delícia esse homem Me chama de gostoso que eu gosto Gostoso Me chama de delícia também Neto Ubarumba Bonito e gostoso Eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito Meto do meu ciproém Porque eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito Cheio de nota de cem Porque eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito É bonito de bonitinho É bonito dentro de um ciproém Ele atropela com as pernas Cheio de nota de cem Porque eu sou lindo de bonito Eu sou lindo de bonito Dentro de meu ciproém Sobe do... Que música grande É, tô vendo Atropelou o onço Tá ousado, hein, Nick? Põe a mijão Põe a mijão Segura A novinha queria um baby do pivetão Vai, pivetão Vai, pivetão Na hora do amor O pivetão Põe o paiô Vai, novinha Troca esse pivetão A novinha queria Passear com o pivetão Vai, pivetão Passear com a novinha A novinha queria O carrão do pivetão Vai, pivetão Dá um rolê com a novinha, a novinha queria gastar com o pivetão, vai pivetão, dá um rolê com a novinha, o pivetão não quis gastar com a novinha, vai novinha, troca esse pivetão, olha o pivetão da palomba aí, olha o banjo, banjo muito, que banjo desse cara, gostei hein mijão, gostei viu, aprendeu no rachinela foi, vixe Maria, troca esse banjo, troca esse banjo, esse banjo muito, eu já não banjo mais nada, a novinha queria um baby do pivetão, vai pivetão, vai pivetão, na hora do amor pivetão, vai novinha, troca esse pivetão, a novinha queria passear com o pivetão, vai pivetão, passear com a novinha, a novinha queria um carrão do pivetão, então vai pivetão, dá um rolê com a novinha, a novinha queria passear com o pivetão, vai pivetão, gastar com a novinha, o pivetão não quis gastar com a novinha, vai novinha, troca esse pivetão, sola 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 mijão, por que é que essa novinha não troca o pivetão pelo gelzão, é, então pelo coroão, é, o netão tá aí em cima, o deduzão, aí não, aí a novinha vai sofrer, vai sofrer muito, vai tão cristiano do quino, menino lindio, quiquinho, mijão, mijão não pode, mijão não pode não, se for, apaixona, mijão é só com o rolezinho, Deus me livre, vai novinha, vai, sabe de nada inocente, banjo muito isso Ai caramba, que mina maluca, ai caramba, que mina maluca, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar as bunda, isso é a dancinha, e não é macumba, ai caramba, que mina maluca, ai caramba, que mina maluca, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar as bunda, isso é a dancinha, e não é macumba Pensei que não ia parar mais não, pensei que não ia parar mais não, mas eu tava falando de macumba, mas na verdade é palomba, palomba é Oi mijão, sabe de nada inocente, sabe de nada inocente Oi gel, fala neto, como é que é seu adzapio, meu audiozapios é MS Produções, 71, 8748, 2585 Ai caramba, que mina maluca, ai caramba, que mina maluca, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar a bunda, essa é a dancinha, e não é macumba, ai caramba, que mina maluca, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar as bunda, essa é a dancinha, e não é macumba, ela é turbinada, ela é fobozuna, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar as ela é turbinada, ela é turbinada, ela é turbinada, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar as bunda, ai caramba, que mina maluca, ai caramba, que mina maluca, vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar as Isso é a dancinha do Três da Palomba Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar a bunda Essa é a dancinha do Três da Palomba Ela é turbinada, ela é bobozuda Vai chacoalhar os peitos, quem não tiver bunda Ela é toda doida, ela tá maluca Vem chacoalhar os peitos, vai chacoalhar a bunda Ai caramba, que mina maluca Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar a bunda Essa é a dancinha do Três da Palomba Ai caramba, que mina maluca Ai caramba, que mina maluca Vai chacoalhar os peitos, vai chacoalhar a bunda Essa é a dancinha do Três da Palomba Acervo News, Acervo Arrocha Hoje é eu, para Neto Tu vai chacoalhar os peitos ou a bunda? Como é que é? Eu vou... os peitos? Meu peito é turbinado É, pra dentro A bunda não, quem tem bunda grande aqui é mijão Aqui é tudo, parece que é esposa de Itu De Itu é Três pernas Mijão é bundudo Cristiano é perdido Enchou a cara Todo lindo Acervo News.net Sabe de nada, inocente Chega pra cá, chega pra cá Chega Ô Neto, fala gel Você tá ligado agora no rolezinho? O rolezinho do shopping O rolezinho é o meu Eu vou lá no Jão Você tá ligado no meu rolezinho, né? E de duas vezes, é o rolezão É o rolezão, não lembra não Cristiano tá parecendo o Kiko É, todo chato Kiko bonito Kiko bonito, Kiko cheiroso Kiko lindo É, o cara botando na banda dele Kiko Cigano Eu nunca conheci o Kiko Cigano Kiko lindo Kiko bonito Kiko bonito Kiko bonito Assim, ó É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, no rolezinho É no rolê, é no rolê, é no rolê, no rolezinho É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, no rolezinho Vamos pra namorar, paquera e dar beijinho Sabe de nada, inocente Em nome de MS Produções 3, 3 na palomba Coi, Lijão Oi, Lijão Oi, Lijão Fala, Neto Isso é que descaladinho é esse? Isso é 3 na palomba É do da Espanha Dando o rolêzinho É, lá na faça O rolêzinho não é inédito não, mas a música é, viu? E é nossa Essa é nossa, viu? É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolêzinho Vou lá pra namorar, pra caralho dar beijinho É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolêzinho Vando lá pra namorar, pra dar aí dar beijinho Tá rolando lá na rede uma parada bem bacana Um rolêzinho no shopping neste final de semana Puxa, lá tem WhatsApp, no Twitch, Facebook Esse encontro é do bem, não é coisa de maluco É só pra namorar, pra caralho dar beijinho Paderneiro fica fora, não me metem, confusão É só pra namorar, pra caralho dar beijinho Paderneiro fica fora, não me metem, confusão É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolêzinho Vamos lá pra namorar, pra caralho dar beijinho É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolêzinho Vamos lá pra namorar, pra caralho Põe o beijão, põe o beijão Oi, Gê, fala Neto E o WhatsApp, o WhatsApp, que é o mesmo É, é o 7187482585 Continua a ponta Eu ia dar uma lixa É do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolêzinho Vamos lá pra namorar, pra querer ir dar beijinho É do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolêzinho Vamos lá pra namorar, pra querer ir dar beijinho Tá falando lá na rede, uma parada bem bacana O rolêzinho no shopping, esse final de semana O chamado é do WhatsApp, do Twitter e Facebook Esse encontro é do bem, não é coisa de maluco É só pra namorar, pra querer ir pegar ação Baderneiro fica fora e não me meta em confusão É só pra namorar, dá beijinho e pega ação Baderneiro fica fora e não me meta em confusão É do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolêzinho Vamos lá pra namorar, pra zarar e dar beijinho É do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolê, é do rolê Vamos lá pra namorar, pra zarar e dar beijinho É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolezinho Vamos lá pra namorar a zararita beijinho É no rolê, é no rolê, é no rolê, é no rolêzinho Tijão e o rolezão de Tidu Foi, 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 Michel Oi Tijão, fala Neto Olha que Kiko, Kiko lindo Kiko lindo, Kiko bonito Pegou a praia, ele voltou com o Kiko bronzeado Sacou de Tidu Mas tá lindo Esse menino aqui, depois dessas viagens também do Roça Chinelo, ele voltou meio Bonitinho Bonitinho, foi? Olha o cabelo como é que dá, olha Tá lindo Ai, só tem estrela na palombo agora E aí? Põe, mijão Sabe de nada, inocente Sabe de nada, inocente Papagã de pirata Ô, Gê Fala Neto Sabe o que é? Adzap Mais uma cópia, isso aí já é véio É? Adzap, já é véio É, eu tenho Hoje, Adzap vem muito Vai errar café, lá na cidade longe de Barra do Choça É Chegava em casa, 5 da tarde Cansado, motorista Adzap Adzap logo, que eu tô com o trecho Põe Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo O celular com o Adzap nós compremos Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo O caminhão de piriguete eu tô querendo Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo O caminhão com o Eclenete tá querendo Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo A música é tão fácil Mas nós não decoremos E essa foi feita pra gente, viu? Esqueceram de entregar Tá vindo de jegue Tá vindo de adzapos Põe Ah, papagaio pirata Oi, Jão Fala, Neto Isso é três na palombo Só espero que no processo A gente é de fora Quatorze É quatorze É em três Eu esqueci que era nós é espanhol Chega pra cá Chega Eu não aguento mais esse processo Também não Juliano, por favor Por favor não Deixa nós tocar Deixa nós tocar Tu não fez sucesso com ninguém mesmo Passamos com tu mente Oh, mãe Viajemos Pela gemo Demoremos Mas cheguemos Oh, oh, oh Mãe Tu não tá vendo Nós rolemos Se lasquemos Mas vencemos Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo Um celular com adzapos Nós compremos Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo Um caminhão de pirigete Eu tô querendo Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo Um celular com adzapos Nós compremos Ai, ai, eu tô fudendo Ai, ai, eu tô fudendo Um caminhão de pirigete Eu tô querendo E essa música Nós criemos Arrangemos Dessa vez Nós registremos Vai Juninho, tu não tá vendo? E se engravar nosso sucesso, professemos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O celular com WhatsApp nós comprimos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O caminhão de perigo é que eu tô querendo Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo O celular com WhatsApp nós comprimos Ai, 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 eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Cacabraso e nosso pipoco está vendo Chau mijão! Chau mijão! Isso! Didu! Tá tocando a guitarrinha de escarada Muito bem Mijão, papagá de pirata Sabe de nada, ordinário Ô mãe, e a gemo? Pra onde? Pela é gemo, demoremo, mas cheguemo Ô mãe, tu não tá vendo E nós ralemos e lasquemos, mas vencemos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um celular com a de zap nós compremos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um caminhão de piriguete nós queremos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um celular com a de zap nós compremos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um caminhão de piriguete eu tô querendo E essa música nós criemos Arranjemos dessa vez, nós registremos Mas mais o ninho, tudo tá rendo E o poder da petração, nós tá querendo Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um celular com WhatsApp, nós compremos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um caminhão de piriguete, eu tô querendo Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Um celular com WhatsApp, nós compremos Ai, ai, eu tô podendo, ai, ai, eu tô podendo Só lendo a guitarra, descarado Agora é só lá Ô, Gela, fala Neto Sei lá, tem um iPhone iPhone? Ou Aipim? Aipim Conhecido também como Mantioca Ui! Boa, Mijão Ó, Cristiano na guitarra De duzinho respondendo É ali a dupla, um toque, outro pé, desculpa Acabou, é Eu sei que não ia sair não Essa tá difícil Ponha Ponha, pumia, bijão Poxa, ui, 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 ui Oxa, o Papo Léguas Sabe de nada, não sei Sabe de nada, inocente Eu sei PSP Fala Neto Tz Inscary So é 3 Na Palô Da Espanha Raspo-caneco PP O Lepo-lepo É Raspo-caneco É música do Carnaval É Campeã do Carnaval E tem um atualizado Atualizado Reposais Já do banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Não tenho carro, não tenho teto E se ficar com o Netson é porque gosta É meu rá, 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 rá Nunca nego É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Ráspio canego Fica lisinho assim É quando eu rá, 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 rá Ráspio canego Fica lisinho assim Rá, 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 rá Ráspio canego Cala, lijão! Cala, lijão! No carnaval Ráspio canego Na pifoca Ele tava lá no morro do gasto E tem que cair Ah, eu já não sei o que fazer Tudo pé, rapaz, com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco leu o meu carro Agora vou conversar com ela Chega pra cá, chega pra cá Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Complicidade Não tenho carro Pobre nasceu E se ficar contento é porque gosta É do meu rá, 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 rá Ráspio canego Mijão, mijão! E mijão vai, 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 vai ,rasco o canego E quico, quico, quico lindo E quico vá, rá, 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 rá Rásco o canego E gel ha, rá, 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 rá Raspucaneco Agora em homenagem meu amigo Márcio Vito do Pisserico Assim ó, sai o swingão, sai o swingão Assim ó, é, assim ó Vou cantar o refrão certo agora, vai Todo mundo comigo cantando assim, mão pra cima Mão pra cima, mão pra cima, mão pra baixo, mão pra baixo Assim ó, o canavó é perigoso É do meu rá, 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 rá Raspucaneco É do meu rá, 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 rá Raspucaneco Aí, essa aí é uma homenagem É do meu rá, 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 rá Raspucaneco É do meu rá, 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 rá Raspucaneco Eita já, quase o meu Chega pra cá, chega pra cá Sete, um, oito, sete, quatro, oito, vinte e cinco, oito, sim MS Produções E o telefone tá na porta Vou lhe dar uma lixa Traz a tira também Vou dar uma lixa pra ele tirar esse número aqui, velho Tá velho Sabe de nada, inocente Papagaio pirata Pamijão Para, para, patinho Pato Léguas Pode copiar nosso pato Eu gosto de papai Gostei do porra Netinho, fala de eu Bora ostentar? Vamos ostentar agora Tu sabe o que é ostentação? Ostentação é quando passa a mulher gostosa e a gente fala ostentação E quando você tem um menino capetinha? Ostentação Nós sofreu comigo cabeça de gado Isso, empurrando aquele focinha, velho Balançando na praia Isso E agora nós vamos ostentar, né? Vamos ostentar agora Tô podendo Depois do gugu É, o bicho pegou Tudo melhorou Eu só não entendo quem é que tu ficou dois anos sem fazer nada Só recebendo o processo É Três, né? Três tapalomba, né? Três tapalomba Então bora Assim, ó Todo mundo Vou sim Quero sim Posso sim Agora eu tô podendo Ela não larga mais de mim Vou sim Quero sim Posso sim Depois dos plaquetes Sem ela só dá bola pra mim Posso sim Em nome de EMS Produções Agora podendo Andando de ônibus Microdex 10 Ui, ui, ui De três andar Porra Duplo deck É triplo deck Porra 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 Gostando desse porra De novo É, vem o papo léguas Hoje é, ó Bora, Neto E swing, descarada Agora é a ostentação do gol Sim, caro sim Dançou ele com o pé cabeça de galo Gostei Empurrar aquele fusquinha Empurrar aquele fusquinha na areia Dançar na praia O negócio agora é ostentar Depois do gugu É sucesso no Brasil As coisas melhorou Melhorou Isso É Dois anos parado, hein Bora ostentar, bora Só gastando o que ganhou atrás Quer comprar meu camaro? Quero Então bora Eu vendo Ei, tu quer vender? Eu vendo sim Pois o camaro já não rola mais pra mim E a Hilux? Não vendo não Pois é com ela que eu carrego o paredão E a R1? É pra zoar Com minha gata hoje o bicho vai pegar Gostei de ver Pra ostentar Agora eu sei que a balada é meu lugar E sua mulher? Não briga não Deixei de lado Pra viver de as coisas Vou sim Quero sim Posso sim Agora eu tô podendo Elas não larga mais de mim Vou sim Quero sim Posso sim Depois dos paquete Sem ela só dá bola pra mim Vou sim Quero sim Posso sim Agora eu tô podendo Ela não larga mais de mim Vou sim Quero sim Posso sim Depois dos paquete Sem ela só dá bola pra mim Sola Ligão! Sola Ligão! Ligão! Pra que é de 100 agora tudo melhorou! Vamos podendo! Ai look, sonata! Graças a Deus! Camaro! Esse tracadão aí foi muito caro, não foi? Ei! No meu sonata, só rola stop! Rolex no braço e no bolso, um malote! E na balada, sou o rei do camarote! Pode liga a cobrar que eu atendo até o trote! Quero sim, posso sim, agora eu tô podendo, ela não larga mais de mim! Quero sim, quero sim, posso sim, depois dos plaquetes sem ela solta a bola pra mim! Quero sim, quero sim, posso sim, agora eu tô podendo, elas não larga mais de mim! Quero sim, quero sim, posso sim, depois dos plaquetes sem ela solta a bola pra mim! Sola Cristiano! Cristiano também! Uiuiui! Você quer os plaquetes sem emprestar, meu filho? Tô me emprestando agora Essa guitarrinha de 12 reais, hoje tá valendo 12 mil Pantei banhar ouro É, só nem o descarado Só nem o descarado da palavra Agora bastei até o WhatsApp O WhatsApp é 7187482585 MS Produções Oxe, tentação Põe a mijão, põe a mijão Porra, porra Netinho, fala gel Eu vou agora fazer uma homenagem a todas as minhas coroas de 22 anos Do meu Brasil Ui, ui, ui Eu quero a coroa dessa também É De 22 Tô ficando velho Tô igual mão branca É Aquela lá da coroa de 15 anos Isso É 15 anos da cadeia Deus me livre Novo sucesso tá falando assim, ó Você tá ficando esperta, você tá ficando boa Vou botar dedo de ouro na aliança da coroa É isso, moço Ué, não vou botar dedo de ouro na aliança da coroa Aí agora lascou, dedo de ouro na aliança da coroa Ah, não é assim não Não é não, é o contrário Põe a mijão, põe a mijão Você tá ficando esperta, você tá ficando boa Não vou botar aliança no dedo de coroa E você tá ficando esperta, você tá ficando boa Não vou botar aliança no dedinho da coroa E você fala vai sim, eu digo vou não Você fica se jogando toda pra cima de mim E você fica se jogando toda pra cima de mim E você fala vai sim, eu digo vou não Você tá ficando esperta, você tá ficando boa Eu não vou botar aliança no dedo de coroa E você tá ficando esperta, você tá ficando boa Eu não vou botar aliança no dedo de coroa Você tá ficando esperta, você tá ficando boa Vou botar dedo de ouro na aliança da coroa E você fica se jogando toda pra cima de mim Você tá ficando esperta, você tá ficando boa Não vou botar aliança no dedo de coroa E você fala vai sim, eu digo vou não Isso é três da palomba, voltando não Você tá ficando esperta, você tá ficando boa Não vou botar aliança no dedo de coroa A guitarrinha virou fenda, a bicha tá é muito boa Eita mamãe, só deu na causa Eu vou lhe dar uma lixa pra você lixar a sua porta Pra poder ficar bonita, pra poder ficar bonita Pra poder ficar bonita, pra poder ficar bonita Você vai lixar a minha porta Vou lixar a sua porta A sua porta tá lisa Você gosta da porta lisa, né? Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Né tio? Valeu Você come lá Você come lá pra bunda? Eu lavo a bunda depois com Ninguém responde Valeu mijão, valeu gente, um abraço Valeu Belo Horizonte Estamos de volta Valeu Brasília, valeu Brasil Valeu pequeno Produções Nunca Mais, Deus do Benito Ui, ui, ui Ui, ui, ui Essa é a última, né? É só rezar agora pra poder dar certo Sabe, sabe, sabe Eu sei, sei